Olá pessoal, eu sou Rubiana Enns, gerente de desenvolvimento de negócios para alimentos no BSI Brasil. Em colaboração com o projeto CEMEAR, trago aqui informações sobre as dimensões da cultura de segurança de alimentos de maneira descomplicada e prática. Iniciemos com visão e missão. Essa dimensão comunica a razão de existência da empresa e como isso se traduz em expectativas e mensagens específicas para suas partes interessadas. Deve se desenvolver no nível estratégico e organizacional e ser desdobrada para os temas relacionados à cultura de segurança de alimentos. Essa dimensão se interrelaciona com as demais, por ser o norte para onde queremos seguir, o que somos, o propósito do negócio, suas pessoas e processos. As mudanças que possam afetar a direção da organização, ou seja, sua missão e visão, devem ser consideradas e podem incluir mudanças nos requisitos regulatórios, compra de um novo negócio, mudanças na categoria do produto, entrar em novos mercados, incidentes graves de segurança de alimentos, ciência, tecnologia e avanços analíticos. Leio aqui para vocês um trecho extraído do documento de posicionamento do OGFSI, a Iniciativa Global pela Segurança de Alimentos. Abre aspas. O verdadeiro significado vem de quando políticas são traduzidas em expectativas comportamentais claras para funcionários. Uma consistente, um visível compromisso de liderança confiável com a segurança de alimentos e responsabilidade, elemento fundamental de uma cultura de segurança de alimentos forte. Não podemos deixar de falar do item comunicação existente na dimensão visão e missão. Toda comunicação deve ser apropriada à audiência, tanto em conteúdo, mensagem, quanto com relação ao canal que será utilizado. A eficácia da comunicação deve ser verificada através de pesquisas, grupos de foco, entre outras metodologias. A segunda dimensão é a de pessoas. Para essa, faremos um vídeo especial devido à complexidade e à importância desse pilar para a cultura de segurança de alimentos. Não menos importante, vamos agora falar sobre a dimensão consistência. A consistência é suportada por três elementos principais. O primeiro, responsabilidade. Para garantir um sistema consistente de segurança de alimentos, é essencial que todos os funcionários tenham as responsabilidades claramente definidas. Isso permite que todos tenham responsabilidades adequadas às decisões relacionadas com a segurança de alimentos, suas ações e suas consequências. Segundo, medição de desempenho. A medição de desempenho torna possível monitorar de acordo com as políticas definidas, expectativas e requisitos, bem como reconhecer um bom desempenho e fazer melhorias quando necessário com relação à segurança de alimentos. Informações de fontes internas e externas ao ambiente de negócios da empresa são extremamente necessárias, incluindo feedback ou retroalimentação do cliente, pesquisas, reclamações de consumidores, resultados de inspeção regulamentar, pesquisa de cultura interna, métricas e entrevistas. Além disso, o uso de indicadores de liderança e desempenho dos processos da organização são fundamentais para a tomada de decisão voltada à melhoria de segurança de alimentos. Terceiro, documentação. A documentação engloba dados, como por exemplo, registros de produtos, processo, treinamento, informações sobre as expectativas de segurança de alimentos, planos e procedimentos operacionais e ainda ajuda a verificar a consistência. Também cria um ponto de partida para o treinamento de novos empregados e retreinamento e atualização dos funcionários existentes e parceiros externos. Outra dimensão importantíssima é a adaptabilidade, que traduz as formas como a organização responde às mudanças dentro do ambiente em que opera e como isso impactará e também trará um impacto para a sua cultura de segurança de alimentos. Como seus fundamentos, nós temos expectativa e estado atual de segurança de alimentos. E de acordo ao detalhado na visão e missão, uma vez que as expectativas e direção estão claras, a empresa pode avaliar sua cultura de segurança de alimentos atual contra essas expectativas. Outro pilar é a agilidade. A agilidade é definida como a capacidade de pensar e desenhar conclusões rapidamente, em um ambiente organizacional específico. A agilidade diz respeito à capacidade de avaliar oportunidade e ameaça e ajustar a sua estratégia adequadamente. A mudança efetiva requer uma abordagem estruturada e centrada no ser humano, bem como reforço contínuo para garantir o sucesso. Outro pilar é a gestão de crises. Ela aborda o quão bem uma empresa antecipa e responde às situações críticas dentro de expectativas e valores claramente definidos. Um bom plano de gestão de crise inclui uma revisão pós-crise, que permite que o aprendizado e a melhoria contínua estejam constantes. Outro pilar é a resolução de problemas. E diz respeito a como uma empresa responde a problemas identificados por meio de medições, percepções, quase acidentes e outros eventos. Inclui foco na determinação da causa raiz e implementação de ações corretivas e preventivas no longo prazo. A última e não menos importante dimensão da cultura de segurança de alimentos é o conhecimento de riscos e perigos. Temos como seus pilares. Primeiro, informações básicas sobre perigos e educação. Todos os funcionários precisam de uma visão geral básica dos perigos para reconhecer a responsabilidade que vem em estar em uma indústria em que os clientes consomem o produto. Além disso, cada funcionário e departamento deve entender seus respectivos processos, responsabilidades relacionadas à segurança de alimentos. Todo mundo tem uma função e reconhecer os perigos potenciais é tão importante no nível do executivo sênior quanto no caso dos trabalhadores de linha. O treinamento e a educação devem ser sensíveis a diferentes estilos de aprendizagem apropriados a cada necessidade funcional dentro da sua função, do nível de responsabilidade e compreensível por pessoal técnico e não técnico. Todos devem compreender em profundidade a extensão dos riscos e perigos associados às suas atividades. O segundo é o engajamento dos funcionários. A alta direção, através do seu representante máximo, deve realizar comunicações pró-segurança dos alimentos e afirmar o verdadeiro engajamento de cima para baixo. O compromisso com a segurança dos alimentos pela alta direção deve ser demonstrado por meio de alocação de recursos financeiros, além de educação e treinamento mais formais. Em um ambiente de manufatura, as ações dos gerentes de fábricas e supervisores geralmente são bastante impactantes para os funcionários através do espelhamento. Todos os funcionários são consumidores com suas famílias e isso deve trazer o senso de responsabilidade que vem em trabalhar na indústria de alimentos. Consequentemente, eles devem desempenhar um papel no processo de tomada de decisão e ter autonomia para sugerir melhorias, para reduzir o risco à segurança dos alimentos. Comunicações em todos os níveis da organização deve refletir isso. Terceiro pilar, verificar perigo e conscientização do risco. A verificação adequada deve confirmar que os esforços para reduzir os perigos e consciência do risco são bem-sucedidos. Várias ferramentas e técnicas podem ser usadas para validar esses esforços, incluindo auditorias internas externas, revisão de quase falhas e solução de problemas, observação comportamental ao longo das atividades realizadas. Todas as cinco dimensões são igualmente fundamentais para que a cultura de segurança de alimentos de uma organização exista de maneira estruturada e em processo de melhoria e maturidade. Não perca o vídeo sobre a dimensão de pessoas para aprender sobre todas as dimensões da cultura de segurança de alimentos na prática. Não perca. Estrada. Estrada. O que é isso?